Olá, pessoal! O Tribunal de Contas do Piauí traz uma excelente notícia. A partir de agora, as contratações públicas serão feitas com muito mais segurança. Você, gestor, passa a contar com um painel de preços simples, ágil e seguro. Vamos conhecer? Na página inicial do site do Tribunal de Contas, clique no link de acesso ao painel de preços. Digite a descrição do item que deseja consultar e selecione a data de início e a data de fim do período da consulta. Caso deseje, informe o município de referência do preço a ser pesquisado e estabeleça um raio de distância a partir dele. Você pode refinar sua consulta inserindo outras inscrições para o item. Também é possível filtrar o objeto pela unidade de fornecimento e pela fonte na qual pretende que a consulta seja realizada. Além disso, a consulta pode ser filtrada com a exclusão de preços duplicados, opção na qual apenas será exibido o último preço do item pesquisado de cada unidade gestora por tipo de fonte no período selecionado. A partir do resultado da consulta, selecione os itens compatíveis com a pesquisa de preços que deseja efetuar. Faça uma avaliação crítica, com especial atenção para as quantidades contratadas e a data de referência dos preços, evitando a seleção de itens com grande variação de valor em relação aos demais. Selecionados todos os itens que você deseja, que integre em sua pesquisa de preços, clique no botão Exportar em PDF para que o sistema gere o relatório de preços dos itens escolhidos. Assim, você gera um relatório dos preços do item contendo o menor valor, maior valor, média e mediana dos preços. Também é possível exportar o relatório nos formatos CSV e Excel. Pronto! Sua pesquisa está concluída e já pode ser juntada aos autos do processo de contratação. Agora, vamos aprender a fazer uma cesta de preços com vários itens. Confiram! Para facilitar a criação da cesta, tenha previamente a lista de itens que deseja incluir nela. Após realizar a pesquisa do primeiro item e selecionar os preços que formaram a composição da sua estimativa, clique no botão Adicionar. Agora é só descrever o item conforme definido no planejamento da licitação e informar a quantidade prevista. Pronto! O item foi incluído. Repita a operação com todos os demais itens que deseja incluir na mesma cesta de preços. Se precisar, você pode editar a descrição e quantidade prevista, bem como excluir itens da sua cesta ou preços que compõem a estimativa do item. Caso deseje acrescentar mais preços a algum item já adicionado, basta selecionar os preços na consulta e clicar no botão de Inclusão de novos preços ao respectivo item. Após finalizar a inclusão de todos os itens, selecione a opção Gerar relatório em PDF. Escolha a metodologia da sua pesquisa e baixe o relatório. O sistema irá gerar um relatório detalhado com todos os itens da cesta, que trará informações do menor preço, maior preço, média, mediana e totais, considerando as quantitativas informadas. Ao final, será exibido um relatório resumido dos itens conforme a metodologia escolhida. Viu como é fácil? Agora você pode juntar um relatório completo no processo de contratação para comprovar a realização da pesquisa com vários itens. Cidadãos e cidadãs também são beneficiados diretamente com essa ferramenta. Por meio do painel de preços, vocês acompanharão as compras públicas da sua cidade. É o TCE PAUI trabalhando para o aperfeiçoamento da gestão pública em benefício da sociedade.